Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu falo com vocês sobre o aumento dos preços das commodities e quais são os impactos sobre a economia brasileira. Acompanhe! O ano de 2020, além de toda a questão da pandemia de Covid-19, também foi marcado por uma pressão altista das commodities, sejam elas de energia, commodities metálicas ou até mesmo agropecuárias. Só para você ter uma ideia, o Índice de Commodities Brasil, divulgado pelo Banco Central, mostrou que em 2020, as commodities metálicas aumentaram mais de 54% e as commodities agropecuárias, mais de 28%. Em função desta pressão da elevação dos preços das commodities, é o que nós vamos discutir hoje aqui. E vamos discutir duas questões. Primeiro, quais são os fatores que explicam esta elevação dos preços das commodities? E segundo, quais são os impactos sobre a economia brasileira desta elevação de preços? Vamos iniciar então a nossa discussão. Primeiro, tentando entender o que está acontecendo no mercado de commodities e o que explica esta elevação dos preços das commodities, principalmente quando nós olhamos para o Brasil em termos reais, ou seja, estamos falando de um aumento de mais de 28% no Índice de Commodities Brasil, divulgado pelo Banco Central. A grande discussão é bastante simples. Primeiro, nós estamos enfrentando um balanço entre oferta e demanda bastante apertado, especificamente no que diz respeito às commodities. Somado a este aperto em termos de oferta e demanda, nós estamos tendo um ambiente global de extrema liquidez e, do outro lado, enfraquecimento do dólar. Quando nós somamos estes três vetores, nós temos uma pressão, um vetor de aumento sobre as commodities, que se acentuou principalmente no segundo semestre de 2020 e tem pressionado já o início de 2021. Vamos falar agora um pouquinho sobre as commodities metálicas. Certamente você deve ter se assustado quando comentei que as commodities metálicas aumentaram, ou seja, tiveram uma variação acumulada no seu preço, de mais de 54% em 2020. É isso mesmo, mais de 54% em 2020. Mas, afinal, o que justifica este aumento nos preços das commodities metálicas? Como eu comentei com vocês, nós estamos vivendo um cenário relativamente apertado entre oferta e demanda. Portanto, a primeira justificativa, o primeiro argumento em relação a este aumento das commodities metálicas diz respeito justamente a esta situação. Estamos tendo uma recuperação da demanda, uma força muito forte vindo de demanda que não está sendo acompanhado pela oferta. Explico. Como resposta à desaceleração econômica promovida pela pandemia de Covid-19, o governo chinês tentou estimular a economia, principalmente via investimentos em infraestrutura e até mesmo no mercado imobiliário. Consequentemente, isso puxou a demanda pela produção de aço e, consequentemente, pelas commodities metálicas. Além disso, a produção global de minério de ferro não voltou ao patamar que nós nos encontrávamos antes do acidente de Mariana em 2015. E, aliás, o acidente de Brumadinho em 2019 contribuiu ainda mais. Desta forma, estou falando que estamos tendo um cenário de oferta restrito e, quando nós olhamos para 2020, principalmente em função de chuvas em algumas regiões, isso acabou dificultando a extração e, no início de 2021, contribuiu ainda mais para este agravamento. Então, veja, estamos enfrentando um cenário de restrição de oferta do lado das commodities metálicas e, do outro lado, uma pressão de demanda muito forte, o que acabou justificando exatamente este aumento de preço das commodities metálicas que observamos em 2020 e no início de 2021. Se as commodities metálicas aumentaram mais de 54%, como eu comentei com vocês, as commodities agrícolas aumentaram mais de 28%. E vamos falar agora um pouquinho justamente sobre as commodities agrícolas. Para entender o que aconteceu no mercado de grãos, nós precisamos olhar novamente para a China. E o que aconteceu, especificamente no final de 2018? Nós tivemos a peste suína africana e praticamente todo o plantel de suínos da China precisou ser dizimado ou praticamente ser eliminado em função da peste suína africana. Portanto, com a reposição do plantel suíno na China, nós temos uma demanda muito forte de grãos, ou seja, de proteína para repor este plantel. Desta forma, nós estamos tendo uma demanda muito forte puxada novamente por quem? Pela China, em função justamente da necessidade de ração para a reposição deste plantel. O que tem pressionado as cotações, principalmente de milho, soja e trigo. No caso de outras commodities agrícolas, inclusive nas quais o Brasil lidera a produção, tal como o café e o açúcar, em ambas as culturas nós devemos ter uma redução da nossa produção. No caso do café, principalmente em função de efeitos adversos do clima. No caso do açúcar, esse mesmo clima que também prejudicou o café, vai prejudicar os canaviais no Brasil, reduzindo a produtividade. Ou seja, teremos uma menor produção de açúcar em função de menor produtividade e também em função do maior direcionamento neste ano para a produção de etanol. Portanto, no caso de açúcar e café, nós vamos ter uma safra menor. Ou seja, de novo, restrição de oferta com demanda se recompondo gradativamente com demanda vindo muito forte do outro lado. Isto tem pressionado as cotações das commodities agrícolas. Pessoal, só uma curiosidade antes da gente continuar aqui a nossa discussão. Todos os IGPs da vida, índice geral de preço, seja IGP-EM, IGP-DI, são compostos por três índices. Sendo o principal deles, 60% dessa cesta do IGP, é composto pelo índice de preços ao produtor, o qual é impactado sobremaneira por quem? Pelos preços das commodities. Por isso é que você agora está descobrindo o motivo pelo qual em 2020 o IGP-EM disparou. Afinal, uma parcela, um índice do IGP-EM, dos três, que é o índice ao produtor, que representa 60%, teve um aumento expressivo, principalmente em função do comportamento dos preços das commodities. Até aqui, pessoal, eu fiz questão de destacar com vocês quais foram os vetores que justificaram o aumento, principalmente das commodities metálicas e agrícolas. Não vou falar aqui tanto sobre commodities do mercado de energia, mas quando nós olhamos para as commodities de uma maneira geral, nós precisamos lembrar o seguinte, nós estamos tendo uma liquidez enorme no mundo, em função principalmente dos estímulos fiscais que estão sendo dados pelos governos. Ou seja, junte estímulo fiscal com um dólar fraco, no mercado financeiro as pessoas estão buscando ativos para compensar baixas taxas de juros no mundo, excesso de liquidez e ao mesmo tempo ter um objetivo que é retorno. Por isso, as commodities também acabaram sendo um ativo de investimento, motivando justamente até mesmo e contribuindo para esta alta. Portanto, e para a gente fechar este primeiro bloco, o que eu quero mostrar é, as commodities acabam sendo uma classe de ativos no processo de diversificação do portfólio dos agentes financeiros. Tendo entendido, então, justamente este cenário de aumento no preço das commodities, O que nós vamos falar agora é bastante simples. Quais são os impactos para a economia brasileira em função de todo este cenário? Vamos lá. Quando nós falamos do aumento dos preços das commodities, nós já podemos elencar cinco impactos sobre a economia brasileira. Alguns positivos e outros negativos. Vamos começar principalmente pelo impacto mais direto. E o primeiro impacto que nós vamos começar é com a balança comercial. A alta dos preços das commodities favorece principalmente os países exportadores, gerando um volume de divisas ainda maior e, consequentemente, contribuindo para gerar um superávit da balança comercial ainda maior. Segundo impacto, valorização da taxa de câmbio. Vamos olhar este impacto 2, que é a valorização da taxa de câmbio, associado ao primeiro, que é justamente o impacto na balança comercial. Como nós temos um aumento das divisas sendo geradas pela comercialização de soja, de minério de ferro, o que deveríamos ter era uma valorização da taxa de câmbio. Ou seja, mais recursos entrando, aumento de oferta contribui para uma redução da taxa de câmbio, tal como nós vimos e aconteceu lá nos anos 2000, em função daquele super ciclo das commodities. No entanto, isso não está acontecendo em 2020 e em 2021. Por quê? Diferentemente de outros cenários, ou seja, diferentemente daquilo que historicamente foi observado, em momentos justamente de elevação dos preços das commodities, a gente tinha uma valorização da taxa de câmbio. Isso não está acontecendo agora, principalmente em função de dois vetores. O primeiro se chama risco fiscal, o famoso risco do calote em função da elevação da dívida do Estado brasileiro. E o segundo é justamente pela redução do diferencial da taxa de juros no Brasil comparativamente ao resto do mundo. Ou seja, taxa de juros baixo com risco fiscal, isso não tem contribuído justamente para uma valorização do real. Terceiro ponto, melhora da renda agrícola. Como nós estamos tendo neste momento uma elevação em dólar dos preços das commodities agrícolas e com um real desvalorizado, isso contribui para uma elevação da renda do setor agropecuário brasileiro. Quarto impacto, inflação. Como o Brasil é um exportador de commodities, nós temos um estímulo maior, dado a geração de receita maior com a exportação, justamente de direcionar os nossos produtos para o mercado externo. Desta forma, como nós estamos diminuindo a oferta no mercado doméstico, nós temos uma elevação dos preços destes produtos. Basta olhar o que aconteceu com o preço do óleo de soja, com o preço do açúcar, enfim. A discussão é justamente essa. Como a renda, a receita trazida pela exportação é maior e melhor, você direciona para a exportação, reduzindo a disponibilidade do produto no mercado doméstico. Isso gera, por sua vez, uma elevação de preços no mercado doméstico. Quinto e último impacto, redução do poder de compra da população em geral. Se nós falamos no quarto impacto, que nós podemos ter inflação, um aumento da inflação gera, por sua vez, uma redução do poder de compra, sendo impactado principalmente os mais pobres, que comprometem a maior parcela da sua renda, justamente com alimentos e bebidas. Pessoal, o que é mais interessante de todos estes cinco impactos que comentei com vocês é o quarto ponto, que é justamente a inflação. Ou seja, o boom, a elevação dos preços das commodities, tem contribuído para uma elevação da inflação, não só no Brasil, mas também uma inflação global. Este é o ponto negativo. Veja que nós comentamos aqui alguns pontos positivos e a inflação, com certeza, é o ponto negativo, justamente deste aumento dos preços das commodities. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, explicando os fatores que levaram ao aumento dos preços das commodities e os cinco impactos sobre a economia brasileira. Se você curtiu, não se esqueça de dar o seu like e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!